Olá, meu nome é Andresa Gaurão, eu sou de Salvador, Bahia e estou aqui a convite da Cacau Foods. Eu vou ensinar para vocês uma decoração em chantilly e vou usar, gente, esses confetes aqui maravilhosos, tá? Da Cacau Foods, decora fantasy. Olha só. Então, fiquem aí até o final para vocês verem uma decoração colorida e linda em chantilly, tá bom? E quero também agradecer a Cacau Foods por esse convite maravilhoso. Muito obrigada e espero que vocês gostem desse modelinho que eu vou ensinar a vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu fiz aqui uma cor no meu chantilly, o roxo, tá? E coloquei um pouquinho e ficou assim lilás, olha só. Vou cobrir aqui o meu bolinho fake. Aqui, eu já texturizei, coloquei um pouquinho de leite condensado e vamos lá. Vou colocar aqui em um saco. E vou cobrir todo o isopor de forma mais uniforme possível. E vou cobrir todo o isopor de forma mais uniforme possível. Se a gente cobre bem uniforme, é mais fácil para a gente alisar depois. Sempre dá uma mexidinha aqui para não ficar poroso. E agora, se eu não começa a mexer, vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. . 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 começar a alisar o nosso rolo, tá? Começo pelo topo, tá? Vou alisar com essa espátula aqui de bolo. Venho aqui, dou uma espalhada na quantidade de chantininho aqui, para ficar bem uniforme. E depois dou uma inclinadinha aqui, vou girando até ficar lisinho. Prontinho. E vamos para a lateral do bolo, tá bom? Uma espatula alisadora, coloco aqui de frente para mim, cotovelo na cintura, olha só, encosto e vou girar apenas a minha bailarina, tá? A minha mão fica no mesmo lugar. A minha mão fica no mesmo. Prontinho. Deixa eu ver se tá retinho. E agora vamos acertar as nossas quinas. Dou uma limpadinha aqui na minha espátula e vou fazer as nossas quinas, tá? Venho para o fundo do bolo para tirar um pouco do excesso. Tirei aqui o excesso. A partezinha que ficou mais alta, eu vou cortar com a pontinha da espátula, tá? Eu venho aqui, ó, e vou cortando com a pontinha da minha espátula. E sempre limpando, tá? Para trabalhar com chantininho, é bom sempre ter um perfex do lado. E vamos lá. Tirar todo esse excesso aqui. E... E... E aí, depois... ... ... Só dando uma acertadinha aqui no topo. E pronto. Agora, gente, eu vou fazer três cachepus aqui no nosso bolinho, tá? Eu vou dar uma limpadinha aqui na bandeja. Eu uso essas espátulas da pontinha fina com o nosso Perfex, ó, e vou limpar. Vocês viram que não ficou quase sujeirinha nenhuma aqui, tá? Porque quando foi alisar o rolo, não é pra tirar o chantilly do rolo, tá? Só alisar mesmo. Aqui. Só tirando esse excessozinho aqui. E vou começar o nosso cachepu, tá? Eu vou começar o nosso cachepu por cima. Eu não sei se já fizeram assim alguma vez, mas a gente vai começar de uma forma diferente, tá? Vai começar por cima. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho. Vou fazer um amarelinho. Vou misturar dois tons de amarelo. Um mais aberto e um mais fechadinho. Colocar um pouquinho de leite condensado no meu chantininho. E fiz o nosso amarelinho. Vamos lá. Vou colocar aqui na manga. E vou colocar na largura que eu quero, né? Primeiro eu vou medir até onde eu quero que ela vá e começo por ali. Deixa eu ver aqui. Aqui assim tá bom. E aí? Como você já tá bom? O que você já tá bom? Aqui já fala pra isso. Você tem que ver aqui, né? O que você tá colocando? Eu gostei. O que você tá colocando emaler? Eu sei que vai ficar, né? Não, eu sei. Tem que eu estou ouvido. É bom? Prontinho, vou alisar, vou pegar uma espátula menosinha pra alisar aqui, esse cachepô, ó, tomando cuidado para não pegar na parte lilás, tá? Dei uma alisadinha e vou usar uma espátula de textura, tá? Venho aqui, coloco. Prontinho. Fiz o amarelinho, agora vou fazer outra cor. Vamos lá. Vou fazer agora um rosinha. Vou fazer uma rosinha agora. E dessa vez eu vou deixar lisinho, sem espátula de textura. Pronto. Fiz minha polrosa. Vou colocar aqui na manga. Amor, toma aqui. O que é que eu vou usar? Quer mais? Quer mais? Olha a espátula. Pode. E venham, gente, ó, aonde eu parei aqui, eu começo um pouquinho acima, tá? Eu venho aqui, ó. Quer que eu mostre? Não, eles vão ver. Tá. Dois. E três. Não tem problema se não ficar totalmente uniforme a parte de baixo, porque a nossa próxima cor vai cobrir, tá? Vou alisar de novo aqui, com cuidado pra não manchar o amarelo agora. Ó. Ó. E vou fazer o verde agora. Nosso verdinho. Deixa eu montar aqui. E agora eu mostro verdinho. Vou usar o verde limão. Ó. 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 Venho aqui de novo Pra trás do bolo Deixa eu furar um bolinho aqui Deixa eu furar um bolinho 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 Amor, bota mais chantilly aqui Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho mesmo Não menos Maltinho 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 Marar Maltinho Maltinho Se inscreva no canal. Vamos alisar. E vou passar a espátula agora de textura. A mesma espátula. Uma espátula pequena. Vem aqui, ó. E... Montinho. 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 Prontinho. Vou limpar minha bandeja. Cabe a minha espalha aqui. Amor, pega outro potinho desse aqui pra mim. Fazendo o acabamento, limpando a bandeja. Vamos lá. Prontinho. E agora vamos colocar os nossos confeitos da Cacau Foods. Olha só. A gente, pra colar ele certinho, eu preciso de um pouquinho de água, tá? Vocês vão ver, pra poder grudar no meu dedo e eu conseguir colocar aqui no bolo, tá bom? Então aqui eu coloquei um pouquinho de água. Tá dando pra ver, amor? No vídeo aí? Água. Não é pra ver água não, potinho. E no outro pratinho, eu vou colocar os nossos confeitos, tá? Vou colocar um pouco aqui, ó. Coloquei um pouquinho. E agora, com as pontinhas do dedo, eu vou molhar, ó. Coloco aqui. E vou, ó, colocando na quina do meu cachepô. Tá bom? Porque, gente, se você não me descer os dedos, ele não vai grudar, tá? Tomara que vocês estejam gostando. E que reproduzam bastante, né? O nosso modelinho diferente aqui. E aí, depois, a gente coloca as miçangas maiores, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui, que lindou. Prudou uma gaiata aqui. Pronto. 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 De vez em quando eu dou uma limpadinha e molho de novo. Pronto. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou limpar minha bandeja, tirar aqui o excesso dos confeitos. E vou colocar um glitter, sacar glitter aqui no nosso bolinho. Tá? Ó. 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 Se quiser, gente, colocar um pouquinho também aqui no topo, ó, pode também. Pra ficar mais coloridinho ainda. Tá bom? Vou colocar um pouquinho aqui. E vou botar o nosso topo, tá? Topo em isopor, é horrível pra colocar. E, gente, olha, um amigo meu fez esses pirulitos, não é isomalti, é de acrílico. Aí eu vou colocar aqui também. Tchau. 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 gostado, tá bom? Muito obrigada e qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai responder